E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo que podem ser encontradas abaixo de mil reais em algumas promoções que são a GTX 1050 Ti e a RX 560 são placas que tem um poder de mineração baixo, acaba tendo estoque já que os mineradores se interessam tanto e acaba sobrando pra nós gamers essas placas bom, as duas tem 4GB de VRAM e trabalham no padrão GTDR5 a diferença fica mais no núcleo de processamento que é a 1050 Ti e 768 Kuda Kores e a RX 560 tem 1024 Stream Processos vamos comparar essas placas em 5 jogos pra gente ver como elas vão sair já peço que se inscreva no canal, ative o sininho pela notificação de alguns vídeos deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí bom gente, voltamos aqui e o primeiro jogo da bateria de teste será Microsoft Fly Simulator e resolução 1080p Full HD com o preset no baixo de X11 a GTX 1050 Ti acaba tendo vantagem 44 frames de média e 31 de mínima contra a RX 560 que teve 36 frames de média e 24 de mínima a gente vai vendo aqui que o cenário é muito favorável a GTX 1050 Ti lembrando que esse jogo é bem difícil esse jogo e 60, mais provável que você pode a 30 então as duas placas de vídeo conseguiram se sair bem o próximo jogo será o Cold Warzone jogo Battle Royale e no preset no médio e em 1080p DirectX 12 a gente vê que a GTX 1050 Ti continua com a vantagem com 74 frames de média e 62 de mínima e a RX 560 tem 63 frames de média e 52 de mínima mas a gente vê que as duas placas conseguem atingir 60 e fica um pouquinho além disso então a gente vê que a gente consegue atingir a meta de 60 e já é bem satisfatório Nerd for Speed Rit outro jogo que é bem interessante para os testes e a gente vê que em 1080p preset no médio DirectX 11 a gente vê que a GTX 1050 Ti continua com a vantagem dessa vez pequena 52 frames de média e 35 de mínima e a RX 560 com 47 frames de média e 29 de mínima e o processador testado nesses todos os cenários que eu não acabei nem comentando no fogo de 510 e 400F bom, Red Dead Deception 2 a gente rodou esse também de cenário 1080p com preset no médio e a gente vê que a diferença não é tão grande também a 1050 Ti fica na frente com 51 frames de média e 33 de mínima e a RX 560 fica com 46 frames de média e 30 de mínima a gente vê que a diferença acaba sendo bem pequena mas é vale considerar nenhum dos jogos conseguiu chegar a 1080p com 60 quadros mas se a gente fizer alguns ajustes conseguiria chegar a 60 Fortnite um jogo que é competitivo a gente está rodando um preset épico vai ficar um pouquinho diferente e em 1080p do DirectX 11 a gente vê que a GTX 1050 Ti acaba ficando na frente com 62 de média e 44 de mínima e a RX 560 com 47 frames de média e 27 de mínima então a gente consegue ver que a GTX 1050 Ti acaba dando vantagem em todos os cenários alguns casos menos, alguns outros mais e a gente vê que realmente ela acaba ficando na frente bom, vamos agora para o geral que é aquele quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados para comprovar a vitória da 1050 Ti com 56,6 a média e a RX 560 com 44,6 acaba sendo bem grande a diferença de 12 pontos, 12 frames então, tem um cenário que a diferença seja abaixo ou seja média de 100 reais a 1050 e acaba sendo vantajosa mais que isso aí você pode considerar a 560 bom gente, isso aí foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se curte e deixe o like se inscreve no canal ativa o sininho para não deixar o próximo vídeo é isso aí pessoal até a próxima e fui e se inscreve no canal